Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês se o Galaxy A24 4G esquenta ou não. Vamos ver aí se ele vai aguentar a pressão, vou testar ao máximo esse aparelho aqui agora. Eu vou colocar aqui o teste de estresse aqui do AnTuTu Benchmark. Ele fica 45 minutos seguidos estressando ao máximo o aparelho pra alcançar a temperatura máxima e também fazer um teste de estabilidade, né? Também vou colocar aqui no 3D Mark, no Wildlife Extreme, X-Stress Test. Esse Benchmark estressa exclusivamente a GPU ao máximo. Vamos ver como é que ele vai se sair também. E por fim, vou testar o Genshin Impact por 40 minutos com gráfico tudo no máximo. Esse é um jogo que puxa bastante CPU, muita GPU, bastante memória. Então vamos ver aí como é que ele vai se sair. Lembrando que eu não recomendo que você jogue o Genshin Impact com gráfico no Ultra nesse aparelho aqui. É porque é um jogo muito pesado e com esse preset gráfico aí, até celulares muito mais caros aí também passam mal. Eu só vou colocar aqui no máximo porque eu quero estressar ao máximo o aparelho aí, pra ver se ele vai esquentar ou não, né? Hoje na minha cidade tá fazendo 22 graus. E só um lembrete bem importante, fatores externos podem influenciar bastante a temperatura dos aparelhos, seja de celulares, computadores, enfim. Então se você mora numa região mais quente ou numa região mais quente e úmida, as temperaturas podem ser maiores. Agora se você mora num lugar mais frio, abaixo aí de 22 graus, a diferença não vai ser muito grande, mas você pode alcançar até temperaturas aí um pouco menores. A diferença só aumenta se você morar numa região mais quente. Mas enfim, antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peço pra que se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber conteúdos novos por aqui. E caso queira comprar o Galaxy A24, link aqui na descrição, somente nas melhores lojas, lojas confiáveis e com os melhores preços, certo? E caso queira entrar no meu grupo de promoções no Telegram, link de convite também na descrição. Então sem mais enrolações aí, bora lá. Vou começar pelo Antutu Benchmark, depois 3D Mark e por fim no Genshin Impact com gráfico no máximo. E o primeiro teste Antutu Benchmark aqui, teste de estresse, vou colocar pra repetir aqui o teste. E vou colocar aqui um cronômetro só pra comprovar aí pra vocês, certo? E aqui em cima eu deixei aqui o CPU-Z em tela dividida, porque ele mostra aqui mais precisamente as temperaturas, né? Tanto da bateria como do restante do aparelho. Vou colocar aqui pra repetir o teste. Aqui Start, né? E bora lá. Às vezes eu vou passar aqui o dedo aqui em cima, mas é porque às vezes o CPU-Z fica paralisado. Então eu preciso passar o dedo pra ele atualizar novamente. E chegando aqui o fim do teste, você pode ver a temperatura aqui. que tá em 44.5 graus, mas eu já vi picos aí de 45.5 graus. Aqui na parte traseira não tá tão quente. Tá um pouco morno aqui na parte das câmeras, né? Vem aqui no meio, mas não chega a incomodar. Só tá um pouco morno só. E essa é a temperatura média que ele alcança aí. E é isso, temos aqui o teste de estabilidade. Você pode ver aqui que se manteve aí bem estável, né? Sem muitas quedas aí no desempenho. Teve pequenos picos aqui pra cima, você pode ver aí. Foi bem nesses momentos que a temperatura do celular alcançou aí 44, 45 graus. E aqui você pode ver que ele manteve os clocks aí da CPU bem alto. Tanto dos núcleos de economia, como dos núcleos de alto desempenho. Nível de bateria aqui, ele descarregou 8%. E a temperatura da bateria ficou ali entre 32, 34 graus. Então vamos aí para o 3DMark. Enfim, o próximo teste aqui vai ser no 3DMark. No Wildlife Extreme Stress Test. Esse aqui estressa bastante a GPU. Ele usa pouco a CPU. O foco aqui é exclusivamente na GPU. Mas enfim, vou colocar aqui pra repetir o teste. Se eu não me engano, ele faz aqui 20 loops. E no fim, mostra um gráfico aí de estabilidade. Se tiver muitas variações nas pontuações, é porque o celular teve que reduzir os clocks pra diminuir a temperatura. Mas enfim, vou mostrar o resultado aí. E no fim, mostra um gráfico. Enfim, terminou aqui o teste. Ele marcou aí, na melhor pontuação, 344 pontos. E no loop mais baixo, 326. Teve uma estabilidade média aí de 94,8%. A temperatura máxima que ele alcançou foi por volta aí dos 39 graus. Mas a média aí ficou entre os 37, 38 graus. E aqui embaixo você pode ver aqui o nível de estabilidade. Começou com 326, que no caso foi no primeiro loop. E no último aqui, 342. E você pode ver aqui que não teve muitas variações. 340, 335, 36. Enfim, e aqui no gráfico você pode ver que não teve muitas quedas, né? Porque quando tem muitas quedas é porque ele diminuiu o clock pra esfriar o aparelho. E não houve isso. As variações aqui foram bem baixas. Enfim, o próximo teste aqui vai ser no Genshin Impact. Mas com o gráfico tudo no alto. Não recomendo que faça isso nesse celular. Até porque ele não aguenta manter uma boa taxa de FPS. E também nem tem memória RAM pra isso. Mas eu coloquei aqui tudo no máximo pra utilizar tudo. Tanto processador, GPU, memória. Enfim, pode vir aí tudo no máximo. Tudo no máximo, 60 FPS. Eu sei que não vai chegar a 60, mas eu coloquei a 60 pra não ter um limite, né? Enfim, e vou deixar aqui por 45 minutos. Vamos ver a temperatura que ele vai alcançar aí. Então bora lá. Tchau. 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 Enfim, terminou aqui o teste. A temperatura máxima que ele alcançou foi 41 graus. Pode ver que tá utilizando bastante CPU, bastante GPU. Memória RAM aqui liberada só tem 13%, mas eu acredito que isso aqui esteja errado. Até porque só tem 4GB de RAM. E como o jogo aqui tá no Ultra, com certeza tá utilizando bem mais, né? Com certeza deve tá até utilizando aí parte do armazenamento interno como memória RAM, já que 4GB não é o suficiente. Enfim, temperatura máxima 41 graus. E aqui você pode ver, ó, bateria foi pra 76%. Quando eu iniciei o teste tava em 87, então diminuiu 11%. Enfim, o resumo das temperaturas do Galaxy A24 4G. Bom, ele esquenta aqui dessa parte pra cima, bem aqui no meio, né? Mas não chega ao ponto de incomodar. Eu já testei celulares aí que eram bem mais quentes, como o Realme 7, Aquele aparelho até incomodava segurar ele, porque ele esquentava bastante mesmo. Se eu não me engano, naquele celular tinha o MediaTek Helio G90, alguma coisa aí. Que era um processador feito, se eu não me engano, em 14 ou 12 nanômetros. Aquele sim, consumia bastante e esquentava bastante. Nesse aparelho aqui, o MediaTek Helio G99, ele é um processador feito em 6 nanômetros. Um processo de fabricação mais novo. E nesse aparelho aqui, ele esquenta, mas não chega ao ponto de incomodar. Tá ali no mesmo nível de Redmi Note 12, Galaxy A34. Inclusive, A34 tem muito mais desempenho. E lá tem o MediaTek Dimensity 1080, que inclusive gostei bastante. Mas enfim, o MediaTek Helio G99 aqui, feito em 6 nanômetros, é um processador que não esquenta muito. Principalmente aqui no Galaxy A24. A Samsung aí fez uma otimização muito bem nesse processador. Então ele não perde muito desempenho em alto estresse, em longos períodos. E só lembrando pra vocês, essa parte de baixo do aparelho, ela nem esquenta, até porque aqui fica a bateria, né? Somente aqui nessa parte de cima, onde fica o chips. Como processador, memória, GPU e tudo mais. Enfim, como eu falei no começo do vídeo, a temperatura do celular pode ser influenciada por diversos fatores. Uma delas aí é o clima do seu local, onde você mora aí. Se você mora numa região muito quente, ou muito quente e muito úmida, pode piorar mais ainda. Aqui na minha cidade, como eu já falei também, está em 22 graus. Então não tá tão quente assim, mas também não tá frio. Sobre as temperaturas aqui, eu achei ok. A temperatura máxima que eu vi ele alcançar foi 45.5 graus no AnTuTu, mas lá ele estressa ao máximo toda a CPU e também a GPU. Então estressa bastante mesmo ali. Já aqui no Genshin Impact, com gráfico no mais alto possível, pra mim estressar ao máximo o aparelho aqui. Temperatura máxima aí foi de 41 graus. Enfim, até que gostei aqui do aparelho, ele consegue dissipar muito bem aqui a temperatura. O calor não fica localizado em apenas uma região. Ele consegue dissipar bem aqui para as laterais. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E se é novo por aqui, eu já fiz vídeo de unboxing, teste em jogos, benchmarks no Galaxy A24. Dicas e truques também. Se você não viu, vai aparecer aí no card. Mas enfim, é isso. Obrigado pra você que chegou até aqui. E até a próxima, beleza? Falou! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri